Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu próprio filho. Quem nele crê não perece, mas possui a vida eterna. Simão vê no mínimo de Jesus o poder de Deus, que por meio do ministério do sofrimento e da morte realizará a salvação do mundo. Acolhemos a luz verdadeira que procede da palavra de Deus. Leitura da carta de João 2, de 3 a 11. Caríssimo, para saber se conhecemos Jesus, vejamos se guardamos seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este. Quem diz que permanece nele, também deve proceder como ele procedeu. Caríssimo, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebeste desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. No entanto, quem vos escreve é um mandamento novo. O que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz, está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. O que ama o seu irmão, permanece na luz, não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão, está nas trevas. Caminha na treva e não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram seus olhos. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 95, 96 O sal se é jubilha e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus a terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia anuncia sua salvação. Manifestai sua glória entre as nações e entre os povos do universo e os prodígios. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez o céu. Diante dele vão a glória e a majestade. E o seu templo, que beleza e esplendor. Evangelho de Lucas 2, de 22 a 35 Glória a vós, Senhor. Soia a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício. Um par de rolo e dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. E esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino de Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendiz-se a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus. Esse menino vai ser causa tanto de queda como de erguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, o espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor. Exulta-me, Espírito, em Deus meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Adoravante às gerações onde chamar-me bendita. Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço. Despeça o soberbo. Derruba os poderosos do seu trono e eleva os humildes. Sacia de bem os famílios. Despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor. Fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém.